Tiago, eu não estou conseguindo fechar nem 50% das propostas que eu envio dentro do meu processo de venda para os meus prospects. Se isso está acontecendo contigo, esse vídeo é para você. Primeiro de tudo, novo por aqui, se inscreve no canal, marca para ser notificado. Está vendo todo o LinkedIn? Aqui em cima tem um botãozinho onde você pode passar e me seguir conteúdo novo diariamente para te ajudar a fechar mais negócios, a montar a sua máquina de venda e botar a sua empresa num novo patamar de crescimento. O que acontece, gente? Uma coisa que eu vejo com frequência nos departamentos de venda e nos processos comerciais das empresas que ou me procuro ou participo dos meus cursos, é o time de venda me mandando proposta cedo demais. Caraca, como assim cedo demais? Tem um momento certo para mandar a proposta? Tem um momento certo para mandar a proposta. Existe uma coisa chamada jornada de compra. O teu cliente, ele toma várias decisões ao longo do teu atendimento. Não é assim, tipo, ele chega para você e compra direto. E mesmo o cara que compra muito rápido, provavelmente você está deixando o dinheiro na mesa. Porque se ele está comprando rápido é porque ele está com uma dor muito aguda. E talvez, se você botar a proposta cedo demais, você pode não resolver o problema do teu cliente ou pode não maximizar o valor que você seria capaz de gerar para ele. Então o que acontece? O que você tem que entender, primeiramente, dentro de um processo comercial? Existem, basicamente, três decisões que o teu prospect toma quando ele vai comprar alguma coisa. A primeira delas é o seguinte. Hum, eu tenho um problema. Eu preciso mudar o que está acontecendo com a minha empresa. Ou eu estou perdendo dinheiro, ou eu estou deixando de ganhar dinheiro, ou eu estou correndo muito risco. Enquanto ele não tomar essa decisão, não vale a pena você avançar com ele. Porque, na verdade, o tempo que você vai gastar vai ser jogado fora. Porque, na prática, ele não começou ainda o seu processo de compra. Essa decisão é o primeiro trigger que faz com que ele tome uma decisão. Agora eu preciso mudar. Agora eu preciso buscar uma solução. Então guarda aí. Primeira decisão. Estou numa situação que não consigo mais permanecer nela e preciso mudar. A segunda decisão é o seguinte. Quando ele tomou essa decisão, você vai precisar fazer um diagnóstico. Muita gente acha que o diagnóstico tem por objetivo você entender o cenário do cliente. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Mas o principal objetivo de um diagnóstico bem feito é fazer o cliente, na outra ponta, admitir que está numa situação insustentável. Você tem que fazer com que a dor dele aumente. Recentemente eu estava fazendo uma reunião de vendas e tal com um prospect meu. E o prospect de cara mandou. Cara, quanto custa? Eu falei, cara, desculpa, mas você ainda não está preparado para olhar para preço. Eu ainda não sei qual é o teu problema. Eu ainda não sei se eu consigo te ajudar. Então qualquer valor que você coloca, enquanto ele não tomou consciência do tamanho do problema dele, é cedo demais. E aí é muito cômodo. E as pessoas, às vezes, olhando para essa ansiedade do cliente, os vendedores acabam botando a proposta cedo demais. Se eu te dou uma proposta antes de você tomar consciência do tamanho do teu problema e antes da gente ter uma visão de solução, provavelmente o que você vai ver é preço e não resultado. E isso, cara, ferra a tua venda, isso diminui drasticamente a tua taxa de conversão e vai fazer com que você distribua a proposta para você. Parece que você está avançando, mas para o teu cliente ainda não. A proposta você só coloca quando ele está desesperado. Ela só tem por objetivo formalizar tudo aquilo que você conversou. Então, voltando. O cliente admitiu que tem um problema, você faz um diagnóstico e pensa qual é a melhor solução para resolver o problema desse cliente especificamente. A partir do momento que você criou essa visão de solução, o teu próximo passo é apresentar para ele uma estratégia de solução. Então, olha, conversamos sobre isso, isso e isso. Você falou que está com esse problema, com essa necessidade. Então, eu entendi que esse aqui é o melhor caminho para a gente resolver. Você concorda com essa estratégia? Você concorda com essa solução? Essa é a segunda porta que você tem que fechar. Você fechou a primeira, que é eu tenho prioridade em resolver um problema. A segunda é faz sentido esse caminho de solução. Nesse momento, você vai apresentar valor. Ele concordou com a solução? Concordou. Então, para a gente executar esse projeto e chegar nessa solução, você precisa investir esse valor. Faz sentido para você? Normalmente, é muito mais forte você mostrar um valor seguido de ROI do que você mostrar simplesmente o valor. É mais ou menos assim. No teu cenário atual, significa que você está perdendo R$400 mil por mês. Nesse projeto aqui, você vai investir R$200 mil e rapidamente nós vamos reduzir esse teu custo de R$400 mil para R$100 mil. O que significa que, de cara, ele já tem um ROI de R$300 mil. Fez sentido? A última porta que você tem que fechar, que é diretamente relacionada à proposta comercial, que é, dentre todas as opções de mercado, provavelmente você não está sozinho no teu mercado, a sua empresa é a melhor solução para resolver o meu problema. Só recapitulando. Proposta cedo demais faz com que o teu cliente olhe para preço e não para valor. Toda vez que a gente olha para preço, a gente está negociando com mod. Toda vez que a gente olha para valor, a gente está negociando uma solução. Só vale a pena avançar com o teu cliente para um diagnóstico e, finalmente, para a proposta, se ele admitir três problemas. Primeiro, que é uma prioridade para ele resolver esse problema. Segundo, que ele concorda com o teu caminho de solução. Terceiro, que a sua empresa é a melhor opção para resolver o problema dele. Fechou esses três? Propostinha está ali. Agora é só negociar prazo e seguir para os próximos passos. Fez sentido para você? Deixa eu te falar. Eu tenho um curso gratuito. Normalmente, quando as empresas estão mandando propostas cedo demais, é um sinal muito forte de que o teu processo de venda não está bem estruturado. Eu tenho um curso gratuito chamado Sales Model Canvas, que te ensina como simplificar o teu processo de vendas e diz exatamente em que etapa e o que você precisa validar para chegar ao momento de mandar uma proposta. Estou deixando um link aqui no primeiro comentário. Curtiu? Esse conteúdo foi útil pra você. Cara, deixa seu comentário se ficou com alguma dúvida. Tem um amigo seu mandando propostas cedo demais, com uma taxa de conversão baixa? Manda esse vídeo pra ele. E vem comigo!